Ai ai, eu tô muito bem, eu acordei, agora acordei, e eu tô amanecendo, eu tô muito cansado por isso eu tô falando baixo, porque eu falo muito alto, eu acho que a gente pode ouvir o vizinho do teu mundo, o ex-treino, e eu vou tentar, meu pai foi trabalhar, eu não tenho nada pra fazer, preciso tirar isso pra cá, porque meu pai foi trabalhar, e ainda eu tá de manhã, porque eu não tenho colégio, eu tenho 17 anos, eu não tenho colégio, porque meu pai trabalha e eu não tenho colégio, porque eu tenho 17 anos, e acabou, eu vou pagar pra agudar de, não sei quando eu vou pra faculdade, porque eu vou pra faculdade, essa semana, e acho a outra semana de, semana de novembro, em novembro eu vou pra faculdade, em setembro, porque, ah, eu sei, em novembro eu vou pra faculdade, porque, que dia top, uma coisa, e tudo, é bem sucedido, muito bom, bom, eu vou tentar pegar uma coisa pra mim, pegar esse pão aqui, deixa eu comer aqui, hum, muito bom, esse pão, hum, muito bom, esse pão, hum, muito bom, esse pão, hum, esse pão muito bom, deixa eu pegar esse pão, ah, eu vou começar esse pão, porque, hoje, hum, agora, né, eu vou pegar minha roupa de, pantera, e vou treinar, hoje eu vou treinar, minha habilidade, de pantera negra, pra ninguém descobrir, porque eu sou, ah, tá aqui, ó, tá lá no meu quarto, vou pegar, e, eu vou vestir minha roupa, por aqui, está aqui, vamos vestir, essa roupa, ai, ai, eu peguei, oh, eu me vesti, eu me vesti, eu tô galã, bonitão, ai, ai, olha como eu tô, bonitão, haha, eu tô bonitão mesmo, eu consigo até pular, oh, eu me lembrei um pouquinho, tá aqui, porque eu tô bonitão, ai, ai, e, hum, eu peguei, até, meu, meu pau, aqui, porque, peraí, deixa eu pegar ele de volta, meu Deus, eu tô bem longe, eu não sabia, tá bom, então, eu vou, vou pular essa porta, eu vou, pular, porque, quando eu vim, eu vou, e, pá, meu Deus, eu tô muito alto, depois eu vou pular, agora, ah, agora, deixa eu ver se eu pular, aqui, de casa, depois existe uma porta, né, então, eu morri, cai dentro da água, agora, eu vou pular, aqui, meu ataque, meu ataque, meu ataque forte, então, eu vou pular, meu ataque forte, aqui, ó, eu tô, eu não, eu não vou atacar nenhum, aqui, mano, meu, meu ataque muito rápido, meu pulo, pulou um pouquinho, porque, ó, eu vou me dar mais ainda, então, oh, eu pulo, está aqui, eu pulo, está aqui, eu quis me matar aqui ó, eu to mudando, aham, eu to legal aqui na cidade, por acaso na cidade, eu não vim pro Minas pra mim, deus voltar aqui, então, hum, minha vida tá limpo, por enquanto, até eles voltarem, por que, oh, eu voltei eles, já, botei eles na prisão, onde eles me eleixiam, por que, oh, eu voltei, o Pantera Negra vai ir pra cidade, por que, ninguém me conhece, pô, eu sou o primeiro, ninguém me conhece, eu sou novo daqui, ah, então, eu ganhei meus poderes, não sei como eu ganhei meus poderes, acho, com essa roupa, por que, o pior dessa roupa, oh, quase, eu quase consigo pular, velho, tem uma escada aqui, que estranho, como aí, estranho, como aí, estranho, meu, estranho, tem uma escada, acho eu listar, daqui, eu saio fora, porque eles podiam me ver, daí ferrou pra mim, ferrou, eu saio daqui, fora da cidade, vamos lá, vamos lá, corre, 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 vamos corre, pô, 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 eu tô melhorando minha, minha velocidade, pô, acho eu melhorar, meu pulo, minha velocidade, acho eu consigo melhorar minha velocidade, minha velocidade agora, pô, meu pulo tá muito velho, perfeito, acho eu tá, quatro, de pulo, três de velocidade, eu tô infinito, eu não morro, eu sou imortal, eu não morro, talvez eu morro, não sei, pode morrer, ou não, vai, oh, oh, ou depois eu vou, depois eu vou pra casa, eu vou ver Scooby Doo, eu adoro Scooby Doo, esse é meu favorito, o filme, favorito de Scooby Doo, oh, aqui é uma parte da cidade, aqui, é uma parte da cidade, então eu não quero ir pra fora da cidade, agora quero claro que eu quero minha diversidade na cidade aqui uhul vamos lá vamos lá ai 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 eu morri, ai ai morri a verdade eu acho eu com essa habilidade eu quero melhora a minha habilidade Eu acho que eu melhorei a minha velocidade agora, não sei, faz pena, eu vou melhorar a minha velocidade de minhas coisas, agora eu vou melhorar a minha velocidade, eu não aguento mais, agora eu vou melhorar a minha velocidade, vai, eu melhoro a minha velocidade, eu tô um pouquinho mais rápido, como assim, eu tô um pouquinho mais rápido, tá, eu não pulo, nesse vídeo eu consigo pular aqui, agora, eu peguei eu pular aqui, eu sei, eu consigo pular aqui, eu sei, eu consigo pular aqui, eu sei, eu consigo, oh, eu tô muito rápido nisso, isso é força, ó, acho que tá muito forte minha força, acho que tá muito forte, tá muito rápido minha força, ah não, então é muito forte, então é muito muito Ah não, eu não posso tocar o lixo pra fora, ah não, quase eu saio as minhas coisas, ah não, 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 ele não vive, eu aonde ilha a minha casa, que eu vou ficar aqui a minha casa, vou por trás, já que hora é, de manhã ou de noite, não sei, eu sou tanto para amanhã em cima, hummm, o sol tá? Meu Deus confundo, tá ficando de noite, ué eu não vou sopar, meu Deus eu fiquei muito tempo tremendo, que eu não vi o chão passar, agora fico, acho que o pai vai me matar quando chegar em casa, e se alguém não sabe, eu fui treinar, então, o segredo meu, então oh, meu deus, o segredo meu, oh, o segredo meu, agora e agora, tá bom, ai, eu tô dormindo, acho que eu tô tomando banho, acho que eu vou, sim ai, ele foi, ai, ele foi pra, ai, ele foi pra futebol, oh, eu vou tirar minha roupa, e eu vou tomar banho, já, pra esperar meu pai, já treinei, e tudo bem bom, agora eu vou tirar minha roupa, e eu vou lá, e eu vou lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.